Olá, você já percebeu que o mundo está se adequando a uma nova realidade? O emprego formal está desaparecendo, mas a oferta de trabalho, essa não para de crescer. Porque nunca inovar e empreender foi tão necessário. Se você deseja adequar-se a essas perspectivas de futuro, então deveria envolver-se com o Hotel de Projetos. Apresente sua proposta até o dia 15 de janeiro. Investigue, informe-se junto à coordenação do Hotel de Projetos de seu campus. Investigue, informe-se junto à coordenação do Hotel de Projetos de seu campus.